Bom dia para quem acompanha o canal Um Café Expresso no YouTube, hoje a gente vai fazer café na cafeteira italiana, também conhecida como moca. A gente vai dar dicas para você preparar um café também muito bom, para quem não tem condição de ter uma cafeteira super automática, super cara. O café também dá para ficar muito bom nessa cafeteira mais simples. Vamos separar aqui as duas partes, começar a falar sobre a preparação. Procurar buscar uma cafeteira de alumínio, claro, muito boa, uma marca boa para que o calor seja distribuído por toda a peça e tenha uma boa vendação. A água vai ser colocada aqui na parte de baixo, vocês vão ver que tem uma válvula e a água tem que ser colocada justamente um pouquinho abaixo dessa válvula. Você pode acompanhar um pouquinho abaixo da válvula. A gente vai colocar o recipiente agora que vai receber o pó. Sobre o pó, tomar cuidado que essa cafeteira não vai aceitar o pó que você compra para o mesmo pó de fazer café coado. Tem que ser um pó mais grosso, mais grosso, inclusive, que o café expresso, que o pó usado para fazer o café expresso. Tem que ser mais grosso, para que ele não segure tanto a pressão, não passe nos buraquinhos aqui. Para baixo também não passe nos buraquinhos do filtro. A gente vai preencher aqui. Para quem gosta do café um pouco mais fraco, não precisa preencher totalmente o recipiente. E fechar bem para que ele não vá as pressão. Outra dica importante, que às vezes ninguém se lembra, colocar um pouquinho de água aqui na parte de cima. Para que o café não se queime. Quando acabar de ser, quando estrair a primeira parte, ainda vai estar seco aqui e a cafeteira vai estar muito quente. Se não tiver um pouquinho de água, ele vai encostar direto no fundo aqui do recipiente em cima e vai queimar. Vai ficar aquele gosto queimado no café. A gente vai ligar o fogo fraco, sempre fogo fraco, para fazer café nesse modelo de cafeteira. Vou abrir aqui para a gente acompanhar quando vai começar a extrair. Ele demora um pouquinho, então a gente vai paular um pouco o vídeo e volta assim que começar a extrair. O ideal é que ele extraia assim mesmo, só esse fiozinho, bem devagarzinho, para que não fique amargo o café. Se o fogo estiver muito forte, ele vai extrair muito rápido, o café vai ficar amargo e não vai ficar bom. A gente vai acompanhando aqui até o fim. Quando tiver pouca água no recipiente baixo, vocês vão ver que aqui, onde o café sai, vai começar a ferver. E aí é hora da gente desligar. Acompanhar, agora que começou a extrair ele vai rapidinho, bem devagar, com fogo fraco. A gente vai ver que vai começar a aumentar a quantidade de café e começar a ferver a água no momento de desligar. Tá vendo? Começou a ficar muito forte, a água está acabando embaixo. A gente desliga, em seguida ele para. Tá vendo? Bastante espuma, a gente pode fechar e servir o café. O café fica bem forte e bem quente. Para quem gosta do café bem quente, essa cafeteira é ideal. Tá aí. Continue acompanhando o canal no Youtube, Um Café Expresso. Nossa página no Facebook, facebook.com.br Um Café Expresso. Um Café Expresso. Um Café Expresso.